Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000 No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8 mil tutoriais e artigos sobre informática e tem também a nossa loja com livros, ebooks, videoaulas e cursos online na área de informática tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nesta playlist aqui É só acessar este endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos Aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA Eu recomendo dar uma olhada neste endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos Dá uma olhada neste endereço e no final deste vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso de Macros e Programação VBA no Excel Na lição anterior, nós vimos como funciona o algoritmo para cálculo do DV ou dos DVs, que são dois dígitos, né? Dígitos verificadores do CPF Nesta lição nós vamos ver como implementar uma função que faz essa verificação usando Programação VBA que segue exatamente aqueles passos do algoritmo Eu vou apresentar a função para vocês aqui, embora a função tenha comentários detalhados eu vou também explicar passo a passo o que está sendo feito na função Então, nesta lição nós vamos criar uma função chamada ValidaCPF Essa função recebe como parâmetro um valor de CPF ou endereço de uma célula onde tem um CPF no seguinte formato Aqui é um detalhe importante, o CPF tem que estar inclusive com o ponto e com o traço Se ele for diferente disso, tem que modificar a função para se adaptar para outro formato Então, tem que ser nesse formato Ou o endereço de uma célula que contém um CPF nesse formato A função retorna a palavra válido se o CPF for válido ou inválido se o CPF for inválido É importante salientar que a função que será criada nessa lição só funcionará corretamente se o CPF estiver no formato assim com o ponto e com o traço Ou seja, com os pontos e com o traço Para criar uma função que possa ser utilizada na planilha devemos criar a função dentro de um módulo de código VBA Isso já foi descrito nas lições anteriores inclusive fizemos exemplos disso Criamos a função que converte a CRAD que converte de graus para radianos e fizemos a função calcula em RPF Nesse módulo nós vamos criar a função válida CPF dentro do módulo 1 da planilha números de CPF.xlsme xlsme E onde está essa planilha? Opa, apertei no ESC aqui sem querer E onde está essa planilha? Números de CPF.xlsme Está disponível para download nesse endereço aqui Está compactada, baixem esse arquivo Salvem na pasta de trabalho onde vocês estão salvando os exemplos do curso e descompactem Depois de descompactar vai ser gerado números de CPF.xlsme Vamos então abrir essa planilha e implementar criar a função válida CPF Vamos ao trabalho Estou aqui no Excel Então o primeiro passo vai ser abrir aquela planilha números CPF Arquivo Abrir Vou lá para a pasta de trabalho onde eu estou colocando os exemplos do curso Vocês já devem ter baixado e descompactado Está aqui Números de CPF Vou abrir essa planilha Ele diz que tem conteúdo ativo Já tem macros Clica em habilitar conteúdo E vou Aqui Dar um zoom Na nossa planilha E vou apagar aqui Isso aqui Muito bem Aqui nós temos Números de CPF E queremos implementar Aquela função Que diz Se o número do CPF É válido Ou não Então a primeira coisa Temos que ir lá para o editor de código VBA Qual é o atalho mais rápido? Alt F11 E aqui dentro Eu já deixei colocada aqui A função com o código VBA Que faz essa validação Onde é que eu criei essa função? Dentro do módulo de código E Criei ela com public Porque public Para ela poder ser utilizada Em qualquer planilha dessa pasta de trabalho Então Public Function Function Para indicar que é uma função O nome da função Você escolhe o nome E os parâmetros que ela vai receber Vai receber o parâmetro CPF Como sendo do tipo string Por que do tipo string? Porque eu estou trabalhando Com um formato aqui Onde tem o ponto E tem o traço Então isso aqui não é um número É na verdade uma string E lá dentro da função Eu vou ter que extrair cada um desses dígitos aqui E para poder fazer os cálculos Muito bem Vamos de volta aqui para a nossa função E qual é o tipo que ela retorna? Também é string Porque ela vai retornar válido ou inválido Então vamos lá Vamos devagar e comentando cada parte aqui Função para cálculo do dígito verificador do CPF Vou colocar aqui dos dígitos verificadores do CPF Iniciamos a função com a declaração das variáveis As variáveis D1 até D11 Conterão os dígitos individuais do CPF Por exemplo Para esse CPF aqui Essas variáveis conterão os seguintes valores O D1 é o primeiro dígito Então vai ter o C1 O D2 o segundo dígito 2 E assim por diante O D10 que é o décimo dígito vale 1 O D11 que é o décimo primeiro vale 1 também Então cada uma dessas variáveis vai conter um dígito do CPF Contando a partir da esquerda Então declaro aqui D1, D2, D3, D3, D3 Até D11 como sendo do tipo inteiro Demais variáveis que serão utilizadas para o cálculo do DV Vai ter a soma 1, soma 2 e o resto Vocês viram lá no algoritmo Tem uma primeira soma, uma segunda soma E o resto quando é feita a divisão dessa soma por 11 Vai ter também um resto 1 e resto 2 E um DV1 e DV2 Bom Declaradas as variáveis que nós vamos utilizar Em primeiro lugar eu testo Se a célula com o CPF contém um valor válido Isto é Se ela não está nula Primeira coisa, se tiver em branco A célula que foi passada como parâmetro aqui Vai dar erro na função Então eu coloco um teste aqui If Not Aí eu uso a função isNull IsNull vai retornar Se a célula do CPF for nula Isto aqui vai retornar verdadeiro Se ele é nula E aí eu inverto o verdadeiro Para que o teste fique falso Então Se O valor passado como CPF for nulo Ele simplesmente não faz nada Ele só Encerra aqui a A função Ele vai para o fim da função Ok? Então Nenhum cálculo é feito Se a célula estiver Em branco Estiver nula É apenas uma verificação para não dar erro Bom Passou por esse teste Não está em branco Aí eu começo a desmembrar Os dígitos do CPF Um a um Atribuindo valores para as variáveis D1 D11 Usando as funções Mid E Val Como o CPF está no formato de texto Olha aqui Por que ele está no formato de texto Porque ele tem o ponto E tem o traço Então eu vou usar as funções Mid Para Retornar O primeiro dígito E atribuir ele para a variável D1 Só que a função Mid Retorno 1 Como sendo texto Então eu ainda tenho que converter Esse valor retornado por mid Para um valor numérico Para depois Atribuir ele para D1 Então o que é que eu vou ter? O primeiro dígito é o D1 O segundo é o D2 O terceiro é o D3 Aí eu pulo o quarto dígito Que é o ponto Aqui é o D4 O quarto dígito é o D4 O quinto é o D5 E assim por diante Então vamos lá na nossa função O que é o D1? Sempre as funções são avaliadas De dentro para fora Função mid O que ele faz? Ele vai lá no valor do CPF A partir da posição 1 Retorna um dígito Só que esse que for retornado É texto Então isso aqui Que é retornado É passado como parâmetro Para a função val A qual converte para número E atribui esse número para D1 Então o efeito prático É que D1 A variável D1 Vai ter o valor do primeiro dígito do CPF Bem à esquerda O D2 O segundo O D3 O terceiro E aqui um detalhe importante Por que que eu pulo Da posição 3 Para a posição 5? Porque a posição 4 Tem o ponto Então eu tenho que pular Do 3 A posição 4 é o ponto Então eu vou para a posição 5 Se não Eu ia retornar um ponto Que não é um dígito Então Na posição 5 eu vou lá Corto um dígito E transformo esse dígito em número E atribuo esse número ao D4 Mesma coisa para o D5 Para o D6 Aqui a mesma lógica Por que do D6 para o D7 Pula da posição 7 Para a posição 9? Porque Pula da posição 7 Que é essa aqui Para a posição 9 Porque a posição 8 É um ponto Então eu tenho que pular esse ponto E ir aqui para a posição 9 Vejam que tem uma lógica bem definida Então atribuo o dígito Da 9ª posição ao D7 O da 10ª posição ao D8 O da 9ª posição ao D9 E aqui novamente Eu pulo do 11 por 13 Por que? Porque a posição 12 É o traço Então eu tenho que pular a posição 12 Então atribuo o valor do primeiro DV Que está lá na posição 13 Para o D10 E do segundo DV Que está na posição 14 Para o D11 Aí extraí todos os dígitos do CPF E atribuí eles para as respectivas variáveis Agora eu vou fazer os cálculos para ver Se esses DVs são válidos ou não A partir de agora eu passo a utilizar os valores anteriores Para cálculo do dígito verificador do CPF Cálculo do primeiro DV O que é que eu faço? Tem que lembrar lá do algoritmo Olha aqui E é que eu estou aqui Lembrando lá do nosso algoritmo Vamos voltar aqui Cálculo do primeiro DV Multiplico da posição 1 por 10 Da posição 2 por 9 Da posição 3 por 8 E assim sucessivamente Então vamos lá É isso que eu estou fazendo Primeiro dígito por 10 O segundo por 9 E vou somando Multiplico Por isso que eu estou usando parênteses Para forçar aquele primeiro Multiplique Aí ele pega o resultado E soma com esse resultado E assim sucessivamente Pego e vou E essa expressão continua aqui Até o nono dígito Que é multiplicado por 2 Exatamente o nosso algoritmo O primeiro é multiplicado por 10 O segundo por 9 O terceiro por 8 O quarto por 7 O quinto por 6 Até o nono dígito Que é multiplicado por 2 Ok? Só uma pequena interrupção Para dizer que se você estiver gostando do vídeo Não deixe de deixar o teu like Isso me ajuda muito aqui No nosso canal do Youtube Aí eu me animo E publico mais vídeos Para receber avisos Sobre novos vídeos Que são publicados Inscreva-se no canal Tem o botão inscrever-se E se você tiver dúvidas Sugestões Elogios Críticas Por gentileza É só usar o campo de comentários Abaixo do vídeo Valeu? Vamos continuar com a nossa aula Então Fiz toda essa multiplicação Esse resultado Eu faço o que? Eu pego a soma 1 E uso a função mod Que nós Que nós aprendemos antes O que a mod faz? Ela retorna o resto da divisão Então o resto 1 É igual ao valor obtido na soma 1 Mod 11 Vai retornar exatamente o resto Se o resto for 0 ou 1 Ou seja Menor ou igual a 1 O DV vale 0 Caso contrário O DV é 11 menos o resto E aí nós comparamos E aí nós obtemos o DV1 calculado Depois nós vamos comparar Se o DV1 é igual ao dígito 10 Que foi passado no CPF Agora inicie o cálculo do segundo DV Já incorporando O primeiro DV Como Primeiro DV Como parte do CPF Então é essa parte do algoritmo aqui Já calculei o primeiro DV O primeiro DV Passa a fazer parte do Algoritmo E aí o que eu faço? Multiplico o primeiro dígito por 11 O segundo por 10 Até chegar no décimo dígito Que é o primeiro DV Multiplicado por 2 É o mesmo procedimento A soma 2 vai ser Primeiro dígito por 11 Mais o segundo dígito por 10 Até chegar no último dígito Que é o DV1 que nós calculamos Multiplicado por 2 Aquele DV que foi calculado E aí a mesma coisa para obter o resto 2 Eu pego o resultado dessa soma 2 Uso o operador mod 11 Ele vai retornar o resto da divisão Se o resto for menor ou igual a 1 O DV2 é 0 Caso contrário O DV2 é 11 Menos o resto 2 Vejam que a lógica é linda A gente está implementando aqui Exatamente os passos lá do algoritmo E o que eu tenho que fazer Como teste final Para saber Se o DV Os dois DVs que foram passados São válidos ou inválidos Eu tenho que ver Se o DV1 calculado É igual ao dígito 10 Que é o DV que foi passado no CPF Então lá na função Eu calculei um DV1 E verifico se ele é igual A esse que foi passado E a mesma coisa o DV2 Verifico se ele é igual Ao que foi passado Se um dos dois for diferente Ou os dois forem diferentes O CPF é inválido Basta um deles ser diferente Do que está no CPF Para o CPF ser inválido Daí que eu faço esse teste aqui Se o DV1 Que é o calculado É diferente do dígito 10 Que é o que foi passado Ou o DV2 calculado É diferente do dígito 11 Que é o que foi passado Basta um dos dois ser diferente Lembrando que o operador Ou torna-se Torna a expressão verdadeira Se uma das duas expressões For verdadeira Ou seja, se um dos dígitos For diferente O outro até pode ser igual Se um deles for diferente Isso aqui tudo torna-se verdadeiro E retorna CPF inválido Então se um dos dois for diferente O CPF já é inválido E aí eu atribuo Para o nome da função A palavra inválido A função vai retornar inválido Caso contrário Ou seja, se nenhum dos dois For diferente É porque os dois DVs Calculados são iguais Aos dois DVs que estão lá no CPF Então o CPF é válido Daí eu retorno a palavra válido Para a função Esse end if aqui É desse if aqui Vamos deixar assim Para deixar bem alinhado E esse end if aqui É do primeiro if lá Onde eu testei Para ver se não era nulo O valor passado como parâmetro Feito isso A função faz os cálculos Verifica se os dois DVs calculados São iguais aos DVs do CPF Se são iguais Se um deles for diferente Então o CPF é inválido A função retorna inválido Se os dois forem iguais Significa que nenhum dos dois é diferente Então é válido E aí agora nós podemos ir lá Para a nossa planilha E testar a nossa função Para ver se ela está funcionando Vou fechar aqui Como é que se testa a função Venho aqui Igual O nome da função Olha quando eu digito valida Ele já detecta Que tem uma função valida CPF Porque eu criei dentro de um módulo E ela é visível em qualquer lugar Então vou Dar um clique duplo O que eu passo como parâmetro Para a função O endereço onde está o CPF Caso aqui é a 2 Fecho parênteses E dou um enter Ele vai retornar Se é válido ou não Esse primeiro CPF É válido Agora para usar a função Nas outras células É só vir aqui e esticar E aí uma a uma Ele vai dizendo Se é válido ou se é inválido Se é válido ou se é inválido Legal? Eu até poderia Fazer com que a função Retornasse uma mensagem Dizendo quais os deveres Passados e quais os calculados Mas aí só ia ficar pipocando Um monte de mensagem Aqui na tela Importante é Que Nós vimos passo a passo Como é implementado O código dessa função E vimos Até vou dar um Alt F11 Para ir novamente Para lá Nós não usamos Um comando diferente Do que nós já aprendemos Até agora Declaração de variáveis Comando If Then Else Atribuição de valores Função Val E função Mid Que já foram Estudadas anteriormente Testes If Then E Simplesmente Isso Ou seja Tem alguma complicação De comando Aqui Nenhum O mais difícil Que as pessoas Têm dificuldade É entender a lógica Por isso que eu fiz Passo a passo Separado Item por item E com bastante comentários E além de implementar A função Nós aprendemos A utilizá-la Aqui na nossa Planilha E aí você pode Depois ver Qualquer CPF Que você quiser Digitar Para ver se ele é válido Estou digitando aqui CPFs aleatórios Que não existem Na prática Porque eu não ia Colocar aqui Um CPF verdadeiro De alguém Então eu vou colocar aqui 654 875 888 00 É válido Ou é inválido Só vim aqui Com a função Igual Valida CPF Abre parênteses Passa o CPF Como parâmetro Opa O que eu esqueci aqui Os pontos A função Tem que ter O CPF Tem que estar Exatamente No formato Senão ele não vai Calcular corretamente Igual Valida CPF O endereço Do CPF Fecha parênteses Dá um enter Inválido Então Você consegue Rapidamente Implementar Uma função Que não existe No Excel E que agora Está disponível Para uso Na sua planilha Valeu Espero que Este vídeo Tenha sido útil Que vocês tenham Entendido Essa implementação Reforço Reforço Para resolver Alguns problemas Com o Excel Reforço O convite Para você Sempre acessar O site Julio Batiste Com o BR Todo dia Eu publico Novos artigos Novos tutoriais Além de ter A nossa loja virtual Onde tem Muito conteúdo Excelentes Cursos online Books Video aulas E livros Sobre Excel VBA E vários outros Assuntos De informática Conforme prometido No final do vídeo Eu vou falar Um pouco mais Sobre a nossa Universidade Do VBA No Excel Para contextualizar Imagina a seguinte Situação Quantas vezes Você chegou Num ponto Em que simplesmente Não consegue Resolver um problema No Excel Mesmo dominando Fórmulas Funções Mesmo sendo Um usuário Avançado do Excel Chega num determinado Momento Em que tranca E você não consegue Ir adiante Isso não é só Com você Isso é uma situação Muito comum Porque faz parte Da curva de aprendizado Do Excel Você aprende o básico Você vai evoluindo Para avançado Você se torna Um usuário Avançado Em fórmulas Funções Mas chega um momento Em que simplesmente Não tem como resolver Determinados problemas E aí o que faz Aí você tem que dar O próximo passo Nem tudo no Excel Pode ser resolvido Com fórmulas E funções E o próximo passo É macros E programação VBA No Excel Por isso que eu criei A nossa Universidade Do VBA No Excel Para ensinar Para você Desde o básico Até a criação De sistemas profissionais E completos Com VBA No Excel Então Para você Não passar mais raiva Para você Dominar o VBA E não é difícil Aprender VBA Isso é uma promessa Que eu faço Para você Conheça a nossa Universidade do VBA Todas as informações Nesse endereço Sobre a Universidade do VBA Lá tem a descrição Completa Qual o conteúdo Que já tem lá dentro No momento que eu gravo Esse vídeo Já tem mais de 400 Videoaulas lá dentro Toda semana Eu coloco vídeos novos Gravo e coloco Novos vídeos lá E lá você vai ver A descrição completa A lista dos módulos E dos vídeos Que já tem Como fazer a inscrição Quais as opções De pagamento Parcelamento Está tudo informado Nesse endereço aqui Tá bom Lá tem também Meus contatos Meu WhatsApp Meu e-mail Qualquer dúvida É só entrar em contato Então se você quiser Dar um passo adiante Acesse esse endereço Lá eu preparei Uma promoção especial Com um ótimo desconto E um bônus inacreditável Dá uma olhada lá Não vou falar aqui Para não ficar me alongando No vídeo Legal Mais uma vez Obrigado por ter assistido Esse vídeo até o final E até a nossa Próxima videoaula Aqui no YouTube Um excelente estudo a todos